Seja bem-vindo a Mário Veículos. Antes de comprar carro, vem tomar um cafezinho com o Mário, que é uma simpatia de pessoa. Eu tive o prazer de conhecer e logo de cara já tem uma promoção pra você que é super esportivo. Olha só esse carro C4 VTR 2.0, bancos de couro, gente, 2.007, de R$ 26.900, vai fazer quanto, Mário? Só R$ 25.000 aqui hoje. Só R$ 25.000, e agora tem uma outra oferta super bacana, que é um Gol Geração 5, R$ 2.009, 1.6, de R$ 26.000, vai fazer quanto? R$ 24.500. Muito bom, agora aqui é um Cobalt 2013, é um LTZ, isso? Isso. LTZ de R$ 41.900, vai fazer quanto? R$ 39.000. R$ 39.000, você gostou, né? Agora aqui tá um muninho, Uno Atrativ 2014 1.0, completinho, de R$ 27.900, vai fazer quanto? R$ 25.900. E olha, aceita-se usado como parte de pagamento, tem troca com troco, ele parcela pra você, quer dizer, sai negócio de verdade. Vem tomar um cafezinho aqui com o Mário Veículos, se você tá pensando em comprar um carro. O endereço de vocês? Avenida Rui Barbosa, 395. E que bairro que é? Ficamos aqui no centro. E o telefone? 39218210. Anote na sua agenda, Mário Veículos, uma simpatia. Vem pra cá. Não, 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 não.